A resposta do Corinthians, Neto bate escanteio, Henrique joga para a pequena área, cabeçada de Paulo Sérgio e pênalti de Gil Baiano. Repare, mão direita na bola, que ia para o gol. O juiz Edmundo Lima Filho leva a pressão do time do Bragantino, mas o pênalti foi claro. Gil Baiano foi expulso, ele era o último homem, por isso cartão vermelho para ele. Na cobrança de pênalti o centroavante Nilson e o primeiro gol do Corinthians. Abrindo o placar no Pacaembu, Nilson, Corinthians 1. Nilson está com o braço direito também machucado, imobilizado, mas continua na partida. Faz o cruzamento, o Corinthians está no ataque. Veja Fabinho, bate cruzado, o goleiro larga, ficou fácil para o Nilson. Mesmo com o braço direito todo preso, o centroavante chega para conferir.